Tela Full HD Plus de 90 Hz, processador Octa-Core, três câmeras traseiras e conexão 5G. O Galaxy A14 5G, intermediário da Samsung, no papel, tem ótimas especificações. Mas será que vale a pena comprar? Vamos te contar agora os prós e contras do aparelho, confira. E para comprar o A14 5G pelo menor valor e com segurança, utilize os links que deixamos na descrição e no primeiro comentário fixo. As linhas do design do A14 5G chamam muito a atenção, pois o modelo parece bastante com os aparelhos da linha S da Samsung. Na frente, há um notch em formato de gota e bordas ao redor do display. Já atrás, temos as câmeras traseiras que são incorporadas na carcaça. A traseira é feita de plástico texturizado, que desfaça marcas de dedo e arranhões. Nas laterais, que são feitas em plástico brilhante, temos a gavetinha para chips, os botões de volume e o botão Power, que abriga um rápido e assertivo leitor de digitais. Ademais, o dispositivo tem um ótimo encaixe nas mãos por causa das suas laterais achatadas. A tela deste Galaxy é do tipo IPS LCD e possui 6.6 polegadas, com resolução Full HD Plus e taxa de atualização de 90 Hz. A qualidade do display surpreende, pois as cores são fortes, os ângulos de visão são amplos e a tela tem uma alta fluidez nas animações por causa dos 90 Hz. O brilho poderia ser um pouco mais forte, mas no geral, essas configurações são excelentes considerando essa faixa de preço. O chip que equipa o A14 5G é o Exynos 1330 da Samsung, que funciona com 4GB de RAM. A configuração à primeira vista parece bem simples, mas o hardware se mostrou competente para realizar as tarefas de um usuário básico. Dá para utilizar apps de banco, redes sociais, mensageiros, ferramentas de trabalho e estudo e mais, sem dor de cabeça. É possível notar pequenos engasgos durante a rolagem de alguns apps, mas depois tudo se estabiliza. A velocidade para abrir e trocar entre apps também é boa, mas por causa da alimentação de RAM, o dispositivo consegue manter somente 4 apps abertos ao mesmo tempo. Em jogos, títulos mais básicos como Subway Surfers e Stumble Guys rodam liso, já games mais pesados como Asphalt 9, Roblox e COD rodam com gráficos no mínimo. O Free Fire rodou liso com gráficos no médio, mas o Genshin Impact apresentou alguns travamentos, mesmo com os gráficos no mínimo e com FPS da tela em 60 Hz. Ainda assim, o desempenho geral melhorou muito em relação ao A13. O sistema Android 13 com interface One UI Core 5.0 contribui para o bom desempenho do dispositivo. O software é mais leve do que a One UI convencional e gasta menos memória no dia a dia. A maioria das funções estão presentes, como os modos de tela dividida e janela flutuante, painel Edge, duplicação de apps e mais. Na traseira, temos três câmeras de 50, 2 e 2 megapixels. O sensor principal faz ótimas imagens, capturando fotos com saturação equilibrada, bom balanço de branco e muitos detalhes e mesmo em situações de baixa luz, a câmera ainda faz bons registros. Os outros sensores são macro e de profundidade e funcionam bem na maioria das vezes para tirar fotos próximas ou com o modo retrato. A câmera frontal de 13 megapixels também faz boas selfies, desde que haja uma boa iluminação no ambiente. O aparelho filma em Full HD a 30 fps sem estabilização. A bateria de 5.000 mAh aguenta um dia inteiro de uso leve e moderado, então dá pra sair de casa pela manhã e chegar até a noite com carga. Em uso intenso e com a tela em 90 Hz, o tempo médio foi de 7 horas. Quando o display está em 60 Hz, a autonomia é de 8 horas. Já o tempo de carregamento é de 2 horas, com carregador de 15 watts enviado na caixa. No mais, o A14 5G possui Wi-Fi de 2.4 e 5 GHz, USB tipo-C, rádio FM, Bluetooth 5.2, desbloqueio facial e suporta dois chips mais um cartão de memória. A rede 5G funcionou de forma satisfatória e a recepção foi excelente durante os nossos testes. Pontos Negativos Curiosamente, o A14 5G é mais espesso e pesado do que outros modelos da própria Samsung e você pode levar algum tempo para se acostumar. Além disso, as bordas do dispositivo são bem aparentes e isso pode causar um certo estranhamento. A qualidade de som também é limitada, pois o alto-falante mono é pouco potente e distorce em volumes altos. Por fim, a Samsung não envia mais fones de ouvido na caixa. Mas pra concluir, será que o Galaxy A14 5G vale a pena? O dispositivo recebeu ótimos upgrades em relação ao modelo anterior e por isso, é uma boa opção no mercado de intermediários. A tela, o desempenho e as câmeras são os principais destaques e com o preço abaixando nos próximos meses, o aparelho ficará ainda mais interessante. E pra comprar o A14 5G pelo menor valor e com segurança, utilize os links que deixamos na descrição e no primeiro comentário fixo, não perca. Esperamos que você tenha gostado, se inscreva neste canal para mais vídeos e até a próxima!